E olha, um incêndio de grande proporção acontece em área de Caatinga, no município de Canidé. As chamas haviam sido controladas hoje pela manhã. Os focos voltaram a ser vistos. A DEMA e o IMA, órgão ambiental de Alagoas, estão investigando. Bombeiros e voluntários também estão neste momento no local.